E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando e eu sou o designer gráfico aqui na Play Media. Um bom profissional de live marketing precisa entender o que o seu cliente quer. Ele tem que transformar a ideia do cliente em realidade. E você sabe como ele faz isso? Eu vou te mostrar. E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Ferdião. E eu vim hoje pedir seu voto aqui. Vote em mim para a live marketing desse ano. Combinado? Estamos juntos? Vamos nessa! E aí, mano? Aqui quem fala é o Fernando e o Caramba. Eu estou passando aqui para falar que estou concorrendo ao prêmio de live marketing desse ano. E é bom você votar em mim, hein? Que no final, se eu ganhar, eu vou tocar o Rock e Roll para todo mundo. Olá! Eu sou o Cold Nando. E vim aqui pedir o seu voto. Vote em mim para a live marketing desse ano. Agora tá. E aí, pessoal? Sou eu novamente. Venho aqui reforçar o pedido dos meus companheiros. Vote em mim, Fernando, do Grupo Play Media. Obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.